E aí, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Nascimento e hoje a gente vai conversar sobre como a gente protege o acesso de roteadores e suítes Cisco, ok? Acesso administrativo. A gente tem dois tipos de acessos administrativos para você configurar os equipamentos da Cisco, tá? Tem local e remoto, tá? Basicamente isso aqui, a gente tem local e remoto. Acesso local é como? Via console. O nome desse cara aqui é via console, tá? É uma portinha que vai estar em azul aqui, escrita console. Normalmente tem acesso via USB ou via RJ45. Isso aqui é uma serial RS-232, tá? Uma conexão serial normal de console, que é como de qualquer roteador e suíte. Lógico, ele tem um cabinho especial, um cabinho azul que vem com ele. Normalmente, né? Quando você compra um roteador, um suíte, vem esse cabinho de console com ele, ok? Aí, na configuração, essa porta de console, ela vem com o nome Line com Zero. Por padrão, se você pegar um suíte ou um roteador zerado e conectar um cabo de console, você vai entrar em modo de configuração de usuário, sem privilégio, com um sinal de maior. Você dá o comando enable e você passa direto para o modo privilegiado, que vai ter uma cerquilha, tá? Por exemplo, se for um roteador, ele vai escrever router e vai ter uma cerquilha. Isso aqui é o padrão dele quando você dá um enable. Quando você está com essa cerquilha, quer dizer que você está em modo privilegiado. Você pode dar comando, alterar comando e fazer o que você quiser com o equipamento. Por padrão, esses equipamentos aqui da linha empresarial, né? Uma linha enterprise, como os 1800, 1900, 2900, né? Isso aqui é um 1941, eles não vêm com usuário, senha, nem aquele IP padrão que a gente está acostumado, né? Com os roteadores domésticos, né? Se você tem um modem ADSL doméstico, um roteadorzinho ADSL doméstico, normalmente ele já vem com um IP padrão configurado para você acessar via browser. Esses caras não têm isso, tá? Então, você sempre tem que começar acessando localmente, fazer uma pré-configuração para depois acessar via rede IP. Uma outra maneira de acesso que você tem é o acesso remoto, tá? Acesso remoto pode ser através de modem na porta auxiliar, porta AUX, o nome é LineAUX0. Você vai ter que colocar um modem, e aí você, um modem discado, né? Via linha telefônica, você acessa aquele modem e acessa o roteador na porta AUX, tá? Bem pouco utilizado, sinceramente, bem pouco utilizado. E tem empresas que usam essa porta auxiliar como linha backup. E você pode acessar até a internet através dela. Só que uma linha discada, né? Uma linha com uma velocidade bem baixa. Mas é bem pouco utilizado. Então, se você está se preparando, por exemplo, para o CCNA, para o CCNT, para o ICND2, porta AUX é uma coisa que é praticamente ignorada, tá? E o segundo tipo de acesso remoto que a gente tem, e esse sim é quente, é o acesso via telnet ou SSH, via rede IP. Então, o roteador tem que ter um IP configurado, e o teu computador tem que ter alcance até o roteador, tá? Você também pode acessar via HTTP, HTTPS, tá? Só que assim, via telnet e SSH, na linha de comando, ela tem o nome de line VTY 0 espaço 15. Ele tem 16 linhas aqui, tá? 16 caras que podem se conectar ao mesmo tempo via SSH ou telnet. Então, 0 até 15 dão as 16 linhas. Quer configurar uma linha só? Line VTY 0. Quer configurar 5 linhas? Line VTY 0 até 4, né? Aí dão 5 linhas. E assim vai. 0 até 15, você configura todas de uma vez só, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Cara, você tem que garantir que nenhum maluco vai lá, conecte um cabo de console com o laptop dele, e reinicialize o teu roteador. Apague a configuração do roteador, altere a configuração do roteador. Você não quer que ninguém dê um SSH ou um telnet para o roteador ou para o switch e altere a configuração dele e pare tua rede, né? Mesma coisa que acesse via modem discado e altere a configuração. Então, isso aqui é uma coisa básica que você tem que fazer, é dar essa travada, né? Não permitir que pessoas não autorizadas acessem os teus equipamentos de rede. Então, basicamente, para a gente não permitir isso, eu tenho que usar uma senha, um controle de acesso, um controle de autenticação. Eu tenho que autenticar quem está entrando, ok? Você tem algumas maneiras aqui, tá? Você pode usar somente uma senha simples local. Você pode usar usuário, vou colocar aqui user e password, né? Usuário e senha também local ou para acesso remoto. E você pode usar AAA, tá? Isso aqui é o AAA, o AAA é um servidor remoto para fazer a autenticação, ok? Então, quando você cai aqui, você vai cair em modo de usuário local, né? Um usuário sem privilégio, com o maior. E um detalhe, quando você vai usar Telnet SSH, você precisa ter uma senha configurada, que é a senha de enable, senão o cara não deixa você se conectar e configurar os equipamentos, tá? Então, além de tudo, você tem que definir, além das senhas, né? Senha da Line, da Telnet, uma senha para auxiliar, você tem que definir uma senha de enable, que é para justamente não deixar que qualquer um possa configurar o teu roteador, né? Quando o cara digitar enable, o roteador vai pedir uma senha e aí sim ele vai poder passar para um modo privilegiado. E você aqui pode fazer várias coisas, tá? Você pode, por exemplo, além de tudo, separar por usuário e senha, eu coloquei o S aqui de user, tá? De usuário e senha, você pode definir quais são os privilégios desse cara, tá? Você pode falar, por exemplo, um usuário só pode dar comando show, o outro pode configurar e tudo mais. Esses privilégios podem ser definidos também localmente ou via AAA, tá? Que é o processo de autorização, processo de authorization, ok? Isso é mais avançado. Eu estou falando o que dá para a gente fazer. Normalmente, nos nossos cursos, essa história da autorização, privilégios e tal, você vê no CCNA Security, tá? Security. Quem está na linha do CCNA de routing switching, né? CC-ENT, CND2, é cobrado somente a coisa simples, que é configuração de usuário e senha local e a configuração simples local, né? De senha. Já que está falando em configuração, vamos dar uma olhada como é que é isso aí, né? Então, esse aqui é o mais básico que tem, que é o login com autenticação local simples, tá? Primeira coisa, você tem que definir uma senha de enable, uma senha secreta, que é com o comando enable secret. Existe um comando chamado enable password, mas a gente não usa ele. Se você ver isso aqui configurado, apaga ele, tá? A gente não usa o enable password, ele está aí para compatibilidade com versões antigas de iOS, tá? Hoje em dia, a gente usa o enable secret e define uma senha. Não uma senha boba, tá? Eu aconselho você aqui, eu não vou falar sobre isso. Se alguém quiser, escreve aí, se estão ao fim que eu fale. Mas você tem que definir uma senha forte, tá? Senão, você entra em qualquer site que quebra a senha de dispositivos e você consegue descobrir, tá? Ah, mas esse cara aqui, ele é MD5. MD5 é praticamente impossível de descobrir. Mas tem cara que faz dicionário de MD5 e ele consegue descobrir se a tua senha for muito óbvia, tá? Por exemplo, Cisco 123, Cisco EUA, Cisco 123, Cisco 12345. Tudo isso está nesses dicionários de senha, tá? Então, se você colocar uma senha muito boba, apesar de ser MD5, o cara consegue decifrar, ok? Então, siga aquelas regras que o pessoal costuma falar para a senha. Ter no mínimo 10 caracteres, colocar letra maiúscula, letra minúscula, número, carácter especial. Então, siga aqueles conselhos, ok? Senha de console simples. Você entra LINE, console 0, login, password e coloca a senha, tá? Também, aqui está Cisco. Não use isso, pelo amor de Deus, na prática, né? Senha do terminal virtual para a Telnet. Ou SSH, LINE VTY, aqui ó, tá 0 até 4, tá configurando 5 linhas, né? Poderia ser 0 até 15 para configurar todas. Aí você coloca login e o password e a tua senha. Aquela mesma história. Coloca uma senha legal. Quando você der um show running config, show run aqui ó, para ver as configurações, essa senha aqui ó, da console e da VTY, elas vão vir abertas na configuração. Qualquer um pode ver. A senha de enable, não. Ela vem criptografada em MD5, tá? Ela vem criptografada. Agora, se você quiser criptografar essas senhas aqui ó, também, para elas não aparecerem na configuração, você pode usar o comando service password encryption, tá? Aí ele vai pegar e vai transformar isso aqui em um código que é proprietário aí da Cisco, que é fraquinho. Se você não usar aquelas recomendações todas para fazer uma senha segura, qualquer um decriptografa. Você pode decriptografar a senha. Se você usar Cisco, cara, vai decriptografar facinho, facinho. É só você entrar na internet e colocar como quebrar a senha de roteador da Cisco, decriptografar a senha Cisco, que você vai ver que tem vários sites, tá? E é bem fácil. Você coloca lá a senha criptografada e o negócio vai para o pau. É muito simples, tá? Muito simples você decriptografar. Por isso, o mais correto, né, é quando você utiliza autenticação, você tem uma rede grande, é usar o AAA, usar um servidor externo de autenticação. Ou então usar usuário e senha. Eu vou ensinar como é que você faz isso aqui, ok? Menos para console, tá? Para console você não precisa usar usuário e senha. Para console você não precisa se preocupar tanto. Configura assim mesmo, coloca uma senha legal com aquelas regras, né, de criar uma senha que seja segura, que já é o suficiente. Deixa eu pegar meu roteador aqui, ó, e mostrar para vocês nele, ok? Então, olha só, se eu der um show running config, as configurações da line ficam lá no final. Vai dando barra de espaço, barra de espaço até chegar ao final, tá? Aí está aqui, ó, line console 0, password Cisco login. A senha dele é Cisco. Se eu espetar um cabo de console e digitar Cisco, eu entro, tá? Não estou usando auxiliar porque eu não uso modem aqui. Não uso auxiliar, tá? E aí, line VTY, ele quebra 0 até 4, 5 até 15. É normal, ele quebra assim mesmo. Você digita line VTY 0 espaço 15, ele configura todas, mas na configuração ele quebra. Se você for ver aqui, ó, line VTY 0 até 4, ó, password Cisco login 5 até 15, password Cisco login, tá? Então, qual que é a senha que eu vou digitar aqui? Cisco. Qualquer um está vendo, né? Olha só o que eu vou fazer agora aqui, ó. Aquele comando que eu falei para esconder a senha. Service password encryption. Agora, vamos repetir. Show running config, lá para o final. Ó lá, ó. Senha de console, ele criptografou com nível 7. Senha de VTY 0 até 4, 5 até 15, nível 7. Está aqui, ó, embaralhado, tá? Se você é um cara que está começando, você não consegue decriptografar isso. Se você é um cara que tem mais experiência, você sabe que você vai lá naqueles sitezinhos de, para descobrir qual é a senha e você consegue descobrir facinho, tá? Agora, eu quero deixar o negócio mais seguro. Eu posso aqui, ó, dar um CONF-T e criar um usuário. Eu vou aqui, ó, username. Eu vou colocar aqui, username DLTEC. Aqui, eu posso colocar uma opção de password ou secret, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, secret, que aí ele vem já criptografado. Aqui, ó, se eu não falar nada, já é em MD5, tá? Você pode usar SHA256, sem criptografia ou com MD5. Eu não vou falar nada, o padrão já vem em MD5. Então, username DLTEC secret é a minha senha, tá? Eu vou colocar aqui, ó, DLTEC123, tá? Olha só o que vai acontecer. Se eu der um show running config... Esse cara está cheio de configuração. Está aqui, ó, pronto. Username DLTEC. Privilege 15. Secret. A senha que ele tinha aqui, ó. Esse cara já tinha esse usuário configurado. Esse privilege é um comando adicional que eu não usei e não é maluquice dele estar aí. Na realidade, eu já tinha um usuário chamado DLTEC aqui, tá? Deixa eu criar um outro usuário para você ver. Username... ... Opa! Username... Admin... Secret... Admin123. Pronto, agora sim. Agora vai funcionar certinho, tá? Showrun. Está aqui, ó. Username Admin. Secret. 4, que é em MD5, né? A gente viu lá. E aí aqui tem... Ah, esse cara já está vindo para o padrão não MD5. Desculpa aí, tá? Esses padrões, eles vão mudando, né? De acordo com a versão de Cisco IOS. Eu não verifiquei quando eu instalei esse Cisco IOS nesse cara qual era o padrão, mas o padrão dele é SHA256, né? A gente viu aqui, né? Você lembra que eu dei aquele ponto de interrogação aqui? Vamos procurar ele aqui, ó. 4X256, tá? É melhor que o MD5, ok? Então ele vem aqui, ó, com o SHA256. E está aqui a senha. Aquela senha Admin123. É tudo isso aí convertido com esse SHA256, tá? O SHA, ok? Eu estou falando SHA aqui. Eu tenho gente que fala SHA. Estou falando SHA. Agora, eu entro lá, dou um confitê, line VTY015 e coloco login local, tá? Vou colocar login local. No password. Vou tirar aquela senha de lá e coloquei o login local. Olha o que vai acontecer agora, ó. Se eu der um showrun aqui, ó. Vamos lá no VTY015, olha lá. Aquela senha saiu e ele pega o login local. Agora, não tem mais senha aqui, né? Ninguém sabe mais qual é a senha. Qual que é a senha? A senha é aquele usuário com aquela senha que eu coloquei. E está criptografado, né? Quer ver? Eu vou sair fora daqui, ó. Vamos dar um exit nesse cara. E vamos entrar de novo. Pau. Só deixa eu reconfigurar a tela aqui. Porque eu esqueci de salvar isso. Bold 16. Agora sim, né? Agora esse cara aqui, ó. Username DLTec. Porque eu já coloquei aqui, ó. DLTec. E tem a senha, tá? É... Vamos errar. Vamos errar isso aqui. Para a gente entrar com o admin. Ah. Eu vou ter que tirar isso aqui daqui. Desculpa, tá? O professor hoje está meio burrinho. Vamos lá. Vamos conectar de novo. Agora sim. Agora ele vai deixar eu digitar o usuário e a senha, né? Eu coloquei um usuário e uma senha ali e ele estava dando problema. Pronto. Agora eu vou digitar o usuário e a senha. Login admin. E a senha admin 123. Pronto. Eu entrei aqui em modo de usuário sem privilégio, tá? Eu vou repetir isso aqui agora, ó. Eu vou pegar esse cara aqui. Deixa eu fechar essa tela. Eu vou entrar de novo. Criar mais uma sessão de telnet. Vou mostrar para você a diferença que eu falei lá, né? Que aquele cara tem aquele privilégio 15. Vou mostrar para você a diferença quando tem aquele comando privilégio 15, ó. Vou entrar aqui, ó. Como DLTEC. DLTEC 123 que eu tinha mudado a senha, ó. Ele já entrou em modo privilegiado, tá? Já entrou em modo privilegiado. Quando você não configura aquele comando privilege, ele vem assim. Em modo de usuário. Aí eu tenho que dar um enable e digitar a minha senha, que eu acho que é DLTEC. Ixi Maria. Cisco. Ah, então. A senha era Cisco, tá? Então a minha senha de enable aqui é Cisco. Eu consegui acessar o roteador. Se você não tiver a senha de enable configurada, ele não deixa entrar. Veja que quando eu coloco aquele privilégio 15, eu nem precisei digitar a senha de enable, ok? Ele entrou diretão. Então, dessa maneira, a gente consegue proteger os roteadores. Esses são dois jeitos básicos de proteção. Existe também com o servidor remoto. Aí, você ao invés de configurar o usuário sem aqui, você configura na realidade quando o pessoal tentar logar, ele vai fazer autenticação lá no servidor remoto, ao invés de fazer autenticação no banco de dados local, tá? Normalmente é assim que se faz em grandes empresas. Você não usa autenticação local, nem com usuário, nem com senha. Na realidade, deixa até um usuário e uma senha como fallback, né? Como backup. Caso o servidor lá remoto esteja fora, para a gente poder entrar com o usuário e uma senha Mandrake, ok? Então, é isso aí. Com essa aula, eu mostrei para vocês como é que a gente configura o usuário e senha, senha de enable, com e sem entrar na console, na VTY, com e sem usuário e senha, né? Os dois jeitos que você pode encontrar nas certificações básicas, ok? Nas certificações do CCINT, do ICND2. Normalmente é dessa maneira que vai estar configurado o roteador. Uma coisa mais avançada, sobre usuários, senha, AAA e tudo mais, aí já é lá no CCNA Security. Lá no CCNA Security, ensina até como você separa, né? Cria níveis de usuários diferentes. Usuários que podem ter privilégios a determinados comandos e outros comandos não, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido aí como é que configura. Se você ainda não assina o nosso canal, assine o nosso canal, né? Aí no cantinho inferior direito vai ter uma logozinha da DLTEC. É só você clicar ali e assinar o nosso canal do YouTube. Se você está vendo no Facebook e ainda não curte a nossa página, clica lá no ícone da DLTEC e curte a nossa página. E a qualquer momento, você tem um link aqui embaixo na descrição ou em cima, depende de onde você está vendo, se é no canal do YouTube ou no Facebook, você tem um link para o nosso blog. Se você clicar naquele link, nesse curso eu deixei disponível um PDF, tá? Com esses comandos, um resumo desses comandos. Então, você pode entrar lá e baixar aquele PDF. E lógico, também você pode entrar lá e assinar a nossa lista VIP, ok? Na nossa lista VIP, você vai receber todas as atualizações que a gente faz, vídeos novos, coisas novas que a gente está fazendo, sejam elas para assinante e não para assinante, a gente sempre posta na nossa lista VIP para quem tem o e-mail cadastrado com a gente, tá? Então é isso aí, muito obrigado e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.